Olá pessoal do canal Cultivando Suculentas e Plantas Eu vim mostrar para vocês como estão os últimos replantes As últimas plantações de suculentas que eu fiz Como elas ficam bem sequinhas aqui no Rio de Janeiro E está tudo muito bem Dando até florzinha Olha O colar de rubi Para não falar que eu molhei, pessoal Eu molhei ontem um pouco Porque tem muitas sem raízes Isso aqui é tudo para venda Então elas se multiplicam muito bem na seca Olha a Milky Way Totalmente estressada E queria mostrar para vocês algumas novidades Que está dando certo aqui Tirei várias folhinhas da Lovely Rose Estão tudo brotando A Glauca Nós sabemos aí que a Glauca precisa de um pouco mais de umidade E a Crepúsculo está se dando bem Daqui a pouco tem mais decapitações Para que multiplique Nos Balmeriano É super bom Aqui é o matrizeiro Das bonecas Essa é a Melaco Também está tudo brotando Essa época do ano é muito boa aqui para elas Cada região, cada estado É uma situação diferente Então a Babalu também Me surpreendeu aqui Tem um toquinho aqui Que eu decapitei aquela lá E deixei um toquinho aqui Bem pequenininho Eu não sei, pessoal Se vai, sabe? Mas ele está aqui O toquinho está aqui Mas eu acho que não vai A Nish Também quero fazer decapitações A Letiza Também bem estressada Com bastante folhinha Dando um filhote A Fantome Que é muito fácil A multiplicação Essa Lovely Rose É a reversa Andei fazendo as decapitações A Línguas Muito estressada E essa bancada Aqui de matriz Também, né? Ó, o feixe é clara Eu botei nessa Parte aqui, pessoal Nessa Improvisada Cuia de homo, né? Aí Só que ela não tinha Tampa, né? E aí eu coloquei Um isopor E tive que prender Na grade Para que se segurasse Então aqui, ó Como é que estão Também Daqui a pouco Eu estou tirando Glauca Né? Que já está bem Grandinha Para dar mais espaço Para os filhotes Que estão embaixo A Fantôme A Fantôme Gostou muito A Fantôme Ela estava Nessa jardineira Aqui Sendo que Ela se desidratava Muito rápido Ela é uma Suculeta Que necessita De umidade Também Assim como A seda Um voodoo Né? Também Sempre estou De olho Regano Né? Aqui também Outro vasinho De homo Preso Na grade Por causa Que não Fica em pé Pessoal Mas eu não Quis desperdiçar Esse espaço E vamos Lá embaixo Ah Olha aqui Gente Que coisa Linda Olha Esse berçário De babalô Parece que Tudo deu certo Por aqui Olha aqui Gente Duas cabecinhas Em cada folha Elas são muito Pequenininhas Pessoal Muito Pequenininhas E eu estou Muito feliz Com o resultado É sempre Hidratando Esse berçário No sol Pleno Conforme elas Ficam Né? E Aqui os Rabos de macaco Agora Está saindo Uma brotação Nesse berçário Né? Ontem Eu hidratei E vamos Lá embaixo Olhar Que eu também Fiz umas Decapitações Depois Eu trago Vocês Aqui na loja Para ver Também Fique Até o Final Desse Vídeo E vocês Vão Amar Os resultados Aqui Né? Olha Como está O último Vídeo Que eu fiz Aí Como elas Estão Estressadas Né? A vivem Né? Eu fiz Aí um Replante Uma limpeza Plantei Tudo De novo Porque Eu só ia Tirando muda Tirando muda Para venda E Ela foi Ficando Caída Né? E aí Eu replantei Todos os Brotinhos E está tudo Assim Estressado Vamos começar Aqui por Essa fileira Né? Aqui tem Uma Órion Muito Fofa Gente Está saindo Alguma Coisa Aqui Ela é Difícil Gente Está dando Uma haste Não sei Se é outra haste Aqui Né? Mas vamos Ver Aqui tem Várias Tem Né? Essa daqui É Polidônios Tem várias Equeveres Aqui Pessoal Eu tive Sucesso Também Na decapitação Da colher De pedreiro A Calanchoe Né? Aqui Também A orelha De gato Esse pneu Está lindo Essa daqui É uma Witch Prince Lucha Coisa mais Linda Né? Essa aqui É a Sedum Glow Também Fica muito Bonito Estressada Essa época De inverno Está fazendo Muito bem Para elas É A Sunset Olha aí Deixa eu tirar Da sombra É Muito parecida Com a Sedum Bronze Né? Mas tem uma coloração Mais avermelhada E a bronze Mais escura Tá? E está dando Tudo certo Por aqui Né? Aqui é A Calanchoe Prima da Vive Que está ali Né? Que eu decapitei Sendo que É a orelha De elefante E aqui Eu multiplico Pessoal Vai dando Muda Eu vou tirando Olha aí Fiz uma caixinha Da felicidade Aí para uma amiga Fiz um replante Para outra amiga É Gente Essa maravilhosa Aqui é a Zorro Tá? Eu decapitei E consegui Esse filhote Olha aqui a Zorro Já como é que está A cabeça Está linda Muito bonita Essa Zorro Gente É o xodó Do meu jardim É a Zorro Esse cabinho Aqui É dela Né? Vocês veem Que dá muita Quebra pedra É muito complicado Pessoal Quanto mais Você tira Mais tem Quebra pedra É uma coisa De doido Sinceramente Muito difícil Manter Sem essas Né? Você vê aqui Que tem mudinha Aqui dentro Aqui é uma Fred Ives Também Decapitei Botei a cabeça Do lado Mas vamos Para essa fileira Aqui Aqui tem dois Pneus Pronto Né? Para mais Suculentas Aqui é Tandescante A Silamantana Né? Ela dá Flores Lindas Está caindo Gente Do pneu Quanto mais Espaço Né? Essa é a Zebrina Ela tem um nome Aí O ID Dela Eu não lembro Agora Aí vamos Para outra Fileira Começar daqui Gente Essa daqui É o meu Pneu de Alois Né? Então Aqui Ó Essa aqui É Aquela Babosa É Ai gente Por isso Que eu boto O ID Sabe? Essa aqui É a Sedon Brasil Essa daqui É Esqueci o nome Gente Mas ela Fica linda Ela é ótima Para o rosto Para o cabelo Aqui Aqui nós Temos um Pneu Com É Sinésio Prestator Ficou muito Bonito Mandacaru Com espinho Tem Essa Pitaia Tem aqui O sinésio Grande Né? Ai gente Olha Quanto mais Você tira Mais Você produz É muito Interessante Ó Sexangulares Meu celular Tá super Aquecendo E tá Travando Né? Aqui Uma muda De Colher De cobre Essa É Nos Balmeriano Também Muita Brotação Olha aí É gente Tá Travando Então Ó Aqui Também Deixa eu Ficar Na sombra Muitas Pálidas Né pessoal? Muito Fofo Aqui É o Pneu Que tá Já Já Vai ser Decapitada Novamente Azorro Essa é Uma Crassula Muito Linda Pra fazer Arranjo Olha Que linda Tá Travando Aqui Olha Vamos tentar Continuar Aqui Que o celular Tá dando Problema Gente Nesse sol Essa aqui Gente Eu fiquei com medo Da nada Minha amiga Lá A Lu Ferreira Falou É A Marrobeni Que ela era Muito difícil Né? E eu Fiquei com medo Aí entrei em contato Com a Luciene Do canal Cultivando Sonhos E Ela falou assim Não Pode decapitar Que vai dar certo E aí Eu decapitei E botei a cabeça Dela Aqui Gente Ela quando cresce É uma coisa Linda De vermelha Aqui tem Umas Né? Equeveria Nuda A Gisele Essa aqui Gente A gente tá em dúvida Se é a Rakuhou Se é a híbrida De pálida Né? Aqui É uma Híbrida Aqui Também É uma híbrida Essa aqui É uma Kalanchoi Essa aqui É uma Híbrida Híbrida Tudo Com muito Sucesso Captação Esse aqui É o pneu De cactos Eu vou Esperar o celular esfriar E já volto Pessoal Vamos ver Se continua Aqui Tá vendo aqui Já é um cliente Que pediu um cacto azul Eu fiz a decapitação E coloquei ele aqui Né? No mesmo jeito Aqui tem de tudo Um pouco Só cactos Esse pneu É uma Fofura De mamãe Coisa linda Gente Olha aí É Continuando aqui Pessoal Esse pneu É maravilhoso Ele tem Bim Green É Metálica Né? Essa Mauna Aqui Espanhola Os filhotes Da Pishpride Nudas Já botei No potinho Né? Essa coisa linda Aqui É Equeveria Nuda Também Olha aí Esse aqui Também Gente Tá uma Fofura Essa aqui Gente É a Gigântia Tá? Que é Aí Que faz A Gila Né? A Gigântia Com a Laui Eu sempre falo Que o papai É essa E a mamãe É a Laui Né? Da Gila Então Tá tudo Bem por aqui Olha Rosa de Jade Que eu ganhei Na rifa Tá bem Grande Outra Nuda Olha o tamanho Dessa nuda Muito Bonita Olha essa Aqui Gente Dusty Rose Olha que Linda Enorme Roseta Dela Esse daqui É um Uma Híbrida De Mona Lisa Essa aqui É uma Melon Rolou Rolou E alou Também Decapitei Botei a cabeça Aqui Essa aqui É uma Híbrida Laranja Coisa mais Linda Aqui É os Cactos Né? E gente Tá tudo Muito bonito Aqui Muito mato Né gente? Mas Fica complicado Né? E eu Com meus Artesanatos Aí eu dou Um tempo Danado De olhar Elas Né? Bom Continuando Com vocês Aqui Que o celular Tá me ajudando Muito não Gente Ele não Quer fazer Vídeo Gente Olha aí Gente Quanto mato Sempre que eu Vou botar a mão Aqui Aí o pessoal Fala né? Bota a luva Menino Mas a gente Perde a sensibilidade A gente Acaba arrancando Muda De cacto Filhote Então Eu preciso Da sensibilidade Pra tirar Os matos É muito Complicado Por causa Desses cactos Mickey Né? Aqui é uma Híbrida de pálida Um filhote Também Que tá aqui Uma fantôme Uma topstove Essa aqui Eu esqueci o nome Dela Veio lá A maioria A maioria Da minhas plantas Raras Veio lá Do canal Cultivando Sonhos Maravilhosa Luciene E esse pneu Aqui gente Coisa mais linda Que tá Nossa senhora Esbordando né? De tanta beleza E filhotes Né? Automaticamente Uma família Enorme Aqui gente E tem muito Queba pedra Né? Para falar Para vocês Olha aí Muitos filhotes Né? Essa aqui É a Mendonzá Coisa mais Fofa de mãe Reproduzindo Muito Essa daqui Gente Ela dá em carreira Muito engraçado Essa é a Laurence Monstruosa Eu tenho A varia gata Lá em cima Olha que lindo Esse pneu Para mim É o mais fofo A Glória Eu decapitei Olha aí A Glória A Glória É essa aqui Que tá me dando Muitos filhotes Decapitei outra Angel Né? Muito suscetível Aí a coxonilha Tá? Já passei duas vezes O Botox Tem que ficar de olho E essa aqui Gente Agora que tá Dando ar da graça Que é a One Kiwi Que pra mim É tão difícil Cultivar essa bichinha Mas tá indo Gente Então vamos lá Na loja Ah Vou mostrar pra vocês Né? Que eu fiz um presente Pra minha amiga Marcela E plantei aqui Gente Aqui tem várias Gibifloras Várias Equiverias Né? Nesse pote improvisado Pra dar de presente Pra ela E o Ernest Né? Tá aqui Vamos lá Na loja Antes que o celular Me abandone Gente Não vai embora não Fica até o final Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva Quem não é inscrito Gente O meu espaço Aqui é telado Por causa dos gatos Dos pombos Eu falo cutia Não é cutia não Gente Aquele bichinho Que anda nos muros Raposa Não lembro o nome Daquele bichinho Aqui gente Aqui já é Quando está tudo Preparado pra venda A parte de baixo De sombra A parte de cima De sol Sendo que essa parede Pega menos sol Mas está tudo ok Está tudo multiplicando Bem Olha aí Tem begônia Tem cinésio Aqui é o hospital Tirei oito mudas Da Gisele Decapitada Ela vai me dar mais Broto Olha que coisa linda Gente Gente Isso aqui é a mini belle Olha aí Eu joguei aqui no cabo Que eu decapitei Da colher de prata Colher de prata Me dando dois filhotes Coisa mais linda Nuz balmeriano A Cilha Montela Onde para da flor Olha aí Que coisa linda Uma riqueza Né Elas estão lindas Aqui gente Era uma cuia Essa cuia Que eu decapitei Que estava estiolada Lá Onde eu estava vendendo Fiz duas cuia Com as cabeças Olha aí Que maravilhosas Que estão Aqui gente Essa fofura É um sédum Né Muito fofinho Já já vai ser decapitado Porque já está com raízes aéreas Quando ele apresenta raízes aéreas É sinal Que Já está pedindo Para trocar de vaso Né Está apertado E assim vai Aqui gente É as É paródia Eu não estou boa Para lembrar os nomes Mas eu consegui fazer Essas mudas maravilhosas Aqui tem amendoins Olha aí Eu tenho que conseguir Uma pessoa leve Que possa subir ali Gente Porque aqui é telha Mas está bem pregado Está vendo A minha filha Ela consegue subir ali Para me jogar Essas plantas Para lá Para entrar Faz de lá Aqui Que eu não estou conseguindo Não consigo Ficou distante demais A prateleira Para mim E achei também Muito alta Mas enfim Né Aqui está a Gisele Gente Com seus filhotes Maravilhosa Né Conforme eu falo Para vocês De acordo com o vaso De acordo com o tamanho Da muda Você bota O substrato Até porque Elas tem que enraizar Então elas estão Sem rega Tá A mini belha Se estressando Olha aqui Gente A querência Rosinha Coisa linda Achei que não ia vingar Quanto mais Você deixa Elas sozinha Sem muito Nhenhenhen Elas multiplicam Muito mais Porque as suculentas São lentas Uma cedum bronze Isso aqui é uma folha Que caiu Olha aí Tá me dando uma cedum Né Essa coisa linda Que é muito fofa Ela tem o ID Dela eu até vi Né Mas não coloquei Não lembro de cabeça Mas é uma planta Muito bonita E Tá assim Gente Aqui Olha Isso aqui é um arranjo Pessoal De um cliente Dois Ele pediu Três arranjos De cimento Pediu para não pintar Feito por mim E até hoje Não veio buscar Né Então É Estamos assim Aqui ó Fiz bastante muda Agora né De De gibifloras Olha que fofura Essa Sprite Gente Quando cresce Muito assim Gente Eu já Decapito Faço outro vaso E aproveito Muito os filhotes Né Isso é produzir Né Não é revender Muitas pessoas Reventem Olha que fofura Essa aqui Gente Coisa linda Esse híbrido rosa Olha Grande Metálica Pálida 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 Essa aqui Estamos na dúvida Da Marrogani Da híbrida Dini Pálida Então não sei ainda Essa aqui Eu decapitei Gente Que coisa linda Olha aqui Gente Parece um híbrido Azul Ou rosa E tá aqui Gente Deixei só uma folhinha E realmente Falam que não pega Né Mas a gente deixa ali Gente Porque dá raiz E não me incomoda Deixa ali Pra ver Né Não custa nada Tentar Os arranjos Muito bonitos Ó Lá atrás Tem uma Gisele Também Né Geralmente Eu dou de brinde Pessoal Esses potes Seis Pros meus clientes Né E Por aqui Tá tudo bem Foi plantada Há dois dias Tá Essa gibiflora Que maravilhosa Bem seca Você vê que ela tá seca Seca Tá Esperando aí Enraizar Ó Eu tenho utilizado Muito da areia De construção Tá Tem sido Tem sido muito bom O resultado Então tá assim Gente Tô preparadíssima Pra ir pra rua Só que ainda Falta algumas Coisas Pra fazer Né Eu não sei se vocês sabem Mas eu tô fazendo Artesanato Pra agregar Aí Né As minhas vendas E vamos lá em cima Que eu vou mostrar Pra vocês Algumas coisas Que estão sendo feitas Aqui Né Bom Isso aqui Gente É uma lata De mucilom Né Que vai ser Uma hospedaria Né Um hotel E ainda Falta acabar Tá Primeiro a gente Dá a parte final Que é da parede Que vai ser De tijolinhos Por isso eu fiz Dessa cor agora Tá secando Mas esse Essa lata aqui Gente De Nescau Eu decidi fazer Esse beija-flor Tá Eu vi o desenho Na internet E consegui É Passar Pra lata Gente Olha aí Que coisa linda As folhas Amarelas Voando Né Simbolizando Aqui o vento Esses traços Gente Essa corujinha Aqui Ela já Tem a segunda Vez que eu faço Né Porque já Me pediram E amaram A corujinha Corujinha Linda Então Essa já é A segunda Corujinha Que eu faço Muito fofa De lata De leite Ninho Olha aí Pessoal Aprendi No canal Da Suco Louca E Luciana Madeira Maravilhosa Olha que lindo Esse vaso Eu acabei Ontem E tem E tem muitos Pra acabar Ainda Gente Essa aqui É uma jardineira Com uma roseira Vermelha Isso é uma lata De milho Tá toda Bem estruturada Porque é uma lata Né Então tá com Zarcão Preparadíssima Com verniz acrílico Então Aqui Ó Vou mostrar A vocês Vou dividir Essa aqui Se não me dá Direito Aí Gente Olha aqui Né Tem o gato No telhado Gente Na lata De leite Ninho Muito bem Preparada Aí pro pessoal Que quiser Né Colocar treco Olha a coruja Que eu falei A lata De bichinhos O gogumelo Olha que fofura Gente Essas flores Ficaram lindas A suco louca O canal suco louca Ensina Pessoal Essas técnicas De parecerem Que as plantas Não são uma estátua E sim Que elas estão Assim Em dimensões Né Mais pra trás Ventando Muito interessante Esse canal A floricultura Né Com duas vitrines É feito Com cola quente Tá Esse aqui Eu já fiz de vaso Mas é a minha Primeira arte E aqui Tem os vasinhos Pote 11 Olha aí Que coisa linda Aqui Gente É a lata Da cereza A lata Fez um sucesso Aí Nos shorts Né Ela tá Ela tá com textura De areia Tá areia Mesmo De construção Coloquei Uma pérola Duas conchas Colei Com cola quente Os peixinhos São de conchinhas Olha que fofura Ficou lindo Né Tudo lá Aprendi No canal No canal das meninas Suco louca E Por ciena madeira Olha aí Pra você enfeitar O seu jardim Aí você pensa Ah palito Vai encharcar Não gente Ele tá Impermeabilizado Tá Pintado Com tinta PVA E com verniz acrílico Dificilmente Vai estragar Tá Mas um dia Tudo acaba Né gente Conjunto de abelhinhas Pessoal Pro jardim De pedras Dessas pedrinhas Aqui Olha aí Tartarugas Tem roxa Tem verde Tem cor de abóbora E muitas plaquinhas Com vários dizeres Né Pra agregar Aí ao meu trabalho Né Então desde já Agradeço vocês Por terem ficado Até o final Tá Muito obrigada Deixe o seu like Que não se esqueça E sejam bem-vindos Novos inscritos Um beijo Que o papai do céu Abençoe a todos Tchau Tchau